Música Os policiais civis do Rio Grande do Norte decidiram em assembleia na manhã desta segunda-feira 7 de fevereiro paralisar as atividades em todo o Rio Grande do Norte por tempo indeterminado O motivo é o impasse sobre o pagamento de adicional por tempo de serviço com o governo do estado A categoria chegou a fechar o cruzamento das avenidas Morgo Veia e interventor Mário Câmara na manhã de hoje O governo do estado divulgou uma nota onde diz que busca o entendimento com os policiais civis e que o pagamento do adicional por tempo de serviço foi suspenso em virtude de uma recomendação do Ministério Público Governo do estado e policiais civis devem conversar nesta terça-feira 8 de fevereiro Simone Silva para o Notícias da Câmara